Demorei, não foi, Benito? Não, que isso, Maria, imagina. Pensei até que você não fosse voltar hoje. O que aconteceu, hein? Será que a companhia do Júlio não estava muito agradável hoje? Que isso, Benito, ele disse que Júlio saía mesmo me levar no médico. Maria não é faz de trouxa, né? Que eu saiba, uma moça de família costuma ir ao médico acompanhado de quem? Da prima, da tia, da avó, da mãe, de uma irmã mais velha. Até mesmo de uma amiga, mas nunca de um amigo, né? É que quem arrumou o médico, marcou a consulta e tudo foi o Júlio, não é, Benito? Tá aí outra coisa que não era preciso ele ter feito, né? Eu podia ter feito isso, a Bete, uma das meninas aqui do escritório. Qualquer pessoa podia indicar um bom médico pra você, tá? Não, Benito, não é assim, não. É que o médico que o Júlio me levou, aquele especialista, né? Não é todo mundo que se trata, não. Especialista? Mas... Mas que raio de médico a gente se levou, afinal? Gente, no que eu estava precisando de ir, não é? Foi num psiquiatra. Psiquiatra? É, num psiquiatra. Foi o Júlio que disse que era esse médico que eu tinha que consultar. Sei, sei, Benito. E o que foi que ele disse? Bem, ele falou que eu vou ter que fazer uns exames, né? Eu vou começar até agora mesmo, na segunda-feira. Bem, eu vou começar se não for atrapalhar muito o serviço aqui, não é? Não, Mariana. Não, Mariana, é claro que não vai atrapalhar em nada. Você, se quiser, inclusive, pode ir pra casa agora mesmo. Você pode esperar os seus exames com calma. Faz o seguinte, eu vou dar uma licença pra você, tá bom? Aí você descansa, reposa com calma, tá? Que bobagem é essa agora, hein? Eu tô é ótima, viu? E não vou deixar de trabalhar por uma coisa à toa assim, não. Eu tô muito boa, viu? Que bobagem é essa agora? Eu tô muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se descobrirem quem eu sou? Se descobrir ou não vai depender de você. Vai depender do seu talento de se passar por uma simples governante. Mas você acha que alguém já desconfia de alguma coisa? Não, não. Até agora tudo bem. Os empregados que me atenderam e até a própria Maria Helena estão todos certos que eu sou apenas uma candidata à vaga da Alice. Alô? O senhor Júlio de Camargo, por gentileza. O Júlio não está, não, senhor? O senhor quer deixar algum recado? É a mãe dele que está falando. Quem quer falar com ele? O seu filho não me conhece, minha senhora. É que eu tenho aqui uma carta de recomendação de uma pessoa que está assinada por ele. Eu gostaria de ter maiores informações. É sobre uma moça que trabalhou para o senhor Júlio. Luísa é o nome. Luísa? Ah, sim, mas se o senhor quiser saber alguma coisa da Luísa, é só perguntar para mim mesma que eu informo. O que o senhor quer saber?